Para você que está pintando a sua casa, pintando o seu condomínio, pintando aí o seu empreendimento, você sabe que é um negócio complicado, né gente? É preço não sei o que, aí você passa a tinta, cai a tinta, não funciona, gente. Para com isso, para com isso. Procure uma empresa séria, de qualidade, que tenha a melhor tinta do Brasil. Eu falo de Souvenir, eu falo de BMC Tintas. Nós estamos aqui na Grande Circular, na loja do Fusquinha, na BMC Tintas do Fusquinha, para falar para você de preço baixo, de novidade incrível. Essa loja é incrível, com tanto produto, são mais de 1.500 cores. Então vou conversar com ela, com a Mitz, que é especializada em preço baixo e Souvenir. Tudo bem, Mitz? Tudo, Matheus. Sábado passado, Matheus, nós falamos sobre o impermeabilizante. Isso. Esse sábado nós vamos falar sobre os complementos, que é selador, massa corrida, massa crínica, né? Que é a primeira parte de uma obra, de uma pintura. Preparação de tudo, né? Selador aumenta o rendimento e é indicado aqui, ó, como está dizendo aqui na embalagem, para a primeira pintura. Selador, esse latão gigante com 18 litros. Preço, Mitz? 63,20. 63,20. Faz quantos metros quadrados? Ele faz 120 metros quadrados por demão. Uau, meu amigo, minha amiga, o melhor preço de Manaus com certeza é aqui, BMC Tintas em 5 endereços. Nós estamos aqui na loja da Fusquinha, aqui na Green Circular, com certeza o local certo para você comprar com qualidade e o melhor custo e benefício para o seu bolso. Perde tempo não, viu? Segunda promoção de hoje. Matheus, nós estamos com a massa acrílica. A massa acrílica, né, para quem não sabe, é uma massa para corrigir imperfeição, né? Ela tem uma alta resistência para áreas úmidas. Ela é tanto para dentro quanto para fora. O latão dela está por apenas R$ 61,90. R$ 61,90 com 27 quilos, é isso? Isso, e ela cobre 30 metros quadrados. Dependendo de como está a superfície, ela faz mais ou menos 30 metros quadrados para 3D mãos. Para 3D mãos, né? Agora, meu amigo, minha amiga, atenção pessoal, atenção telespectadores. Mitz, estou sabendo que o seu telefone celular bombou semana passada, não é isso? Isso, Matheus. Semana passada, realmente, o programa, na verdade, todas as vezes é muito bem visto, mas não dava para a gente mensurar com o telefone central da loja. Então, nós passamos o meu telefone de contato, o corporativo celular, então deu para saber. Então, bombou tanto de ligação quanto de mensagens. E olha, eu tenho certeza absoluta que você pode ligar agora também para fazer a sua cotação de preço, para falar, não é isso? O que foi a produção? O que foi? O que foi? Ah, o telefone de contato, lógico, pessoal. Qual é o telefone de contato? Ó, o número de contato, tanto para ligação quanto para WhatsApp, tem o 9621-165592, na frente do DDD, no caso, né? E eu tenho outro, né? Que é o 991915222. Todos os dois, tanto para ligação quanto para WhatsApp. Pode mandar cotação, orçamento, tirar dúvidas, mas sem problema nenhum, eu vou atender na hora. Pronto, Mitz é Mitz, BMC Tintas é BMC Tintas. E falando em telefone, atenção, meu amigo, minha amiga, para você que ligar agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora no telefone aqui, que nós vamos dar para você agora, o telefone BMC Tintas, atenção, viu? Atenção, Mitz, o que vai acontecer? Me conta. Para quem ligar para o 91915222, né? As 10 primeiras pessoas vão concorrer ao kit pintura. Uau! Que é a bandeja, o rolo anti-respingo, né? O pincel e o garfo. Esse é o kit pintura. Então, meu amigo, minha amiga, atenção, não perca tempo. Liga agora que você concorre a esse kit pintura incrível, gente. Agora é o seguinte, Mitz, já falamos de promoção, falamos de massa acrílica, segura aqui produção, falamos de massa acrílica, falamos aqui de selador, enfim. Eu quero a terceira promoção de hoje para fechar o programa com chave de ouro. Como é que faz? Nós também temos a massa corrida. Massa corrida. Ah, que outra história, meu amigo. Fácil de limpar, fácil de aplicar, nivela e corrige imperfeições e paredes. Gente, esse preço é especial para interiores, é isso? Isso, é somente para interior, tá? Ele está R$ 57,80 também a lata, tá bom? Então, ela também faz, dependendo também como está a superfície, né? Se está bem nivelada, ela também vai fazer para três demãos, 30 metros quadrados, mais ou menos. Agora é o seguinte, PM70 em cinco endereços aqui em Manaus, aonde? Cachoeirinha, aqui na Zona Leste, gente. Boa. A loja do Fusquinha? Na loja do Fusquinha, no Manoa, na Compensa e nos franceses. E um beijo para todos os meus gerentes. Pronto, só tem gente fera, viu? E aqui, lógico, na loja do Fusquinha, aqui na BMC Tintas, na Grande Circular, equipe top. Parabéns a toda a família BMC Tintas de todas as lojas. E não esqueça, viu? Tem promoção rolando. Liga agora, liga agora, liga agora. Os dez primeiros que ligaram, como eu falei, para o 91, 91, 5222, vai concorrer a esse brinde kit pintura, tá? Bandeja, pincel, rolo anti-respingo e o garfo. Meu amigo, minha amiga, já sabe então, pintura com qualidade, com o melhor preço de Manaus e com a melhor marca do Brasil é aqui, BMC Tintas. Aquilo que tem, tem BMC Tintas. Olha, meu amigo, minha amiga, cuidar da saúde é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Após o carnaval, eu tenho certeza absoluta que cuidar do corpo e principalmente da saúde precisa ser o nosso foco. E eu tô aqui, no templo sagrado do cuidado com a saúde. Eu tô aqui na Personal Fitness Club pra falar pra vocês sobre tudo isso. Sobre essa volta do carnaval e o começo de um ano incrível, porque o brasileiro começa um ano após o carnaval, não é isso? E eu vou começar com o Júnior. Fala, Júnior! E aí, beleza? Tudo bem? Um dos melhores profissionais desse país. Júnior, nosso professor aqui da academia. E o Júnior entende tudo, gente, sobre estética, sobre a parte muscular, sobre, lógico, saúde no sentido geral. Júnior, como é que é essa volta do carnaval? Como é que tá aí essa expectativa pra começar 2018 já aí com o pé direito? Ó, tem muita gente que brincou o carnaval, extrapolou, esqueceu um pouquinho a academia. Pensa que, ó, vamos olhar só pro carnaval, só pro verão, não. Então, vamos recomeçar, vamos recomeçar todo mundo. Tem que ter uma periodização de treinamento, tem que seguir as regras. Tá, de vez em quando tem que dar uma fugidinha, ninguém é de ferro, né? Mas vamos voltando, vamos voltando aqui. Temos profissionais qualificados, tem uma reavaliação, vamos fazer uma reavaliação pra ver como ficou o corpo. Tem gente que fugiu da dieta, comeu demais, bebeu demais. Ó, porque tem que treinar e tem que ter o descanso também, né? E o corpo não ficou nem um pouquinho, né? Durante o carnaval, todo mundo quis extrapolar. Professor, pra quem tá voltando como eu, como é que pode fazer pra entrar em contato agora com a Personal Fitness Club? Ó, a academia fica aqui no overall, esquina com a Juruá, 524. Telefone de contato tá aqui no nosso vídeo, você liga agora, marca a sua avaliação, adquira o seu plano, olha. Faça como eu, já comece logo com o pé direito, com o roupo, com tudo. Comece 2018, pós-carnaval, lógico, com os melhores profissionais de Manaus, com o Personal Fitness Club. Parabéns. Obrigado, vem pro Personal Fitness Club. Pessoal, aqui no Aqui tem, tem Personal Fitness Club. Acompanha aí. Pessoal, nós estamos aqui na Personal Fitness Club com a Lidiane. Lidiane, olha, pós-carnaval é pós-carnaval. As pessoas resolvem juntar tudo aí, né? Sai das férias, sai daquela comelança do final do ano, aí aguarda o carnaval, passa a janeira esperando o carnaval, entra o carnaval, termina o carnaval, aí sim começa um ano pra malhar e tal, né? Verdade, pra levar a sério. Na verdade, nós temos vários exemplos aqui na academia. Começa lá do Natal, passa o ano novo, vai de férias, aí emenda o carnaval, aí que realmente resolvem levar o treinamento a sério, né? E que é o caso da Juliana, não é isso? Isso mesmo, a Juliana é nossa aluna há bastante tempo. Ela é uma aluna super disciplinada. Passa o ano todo treinando, mas quando chega essa época, Natal, Ano Novo, Carnaval, e aí voltou agora pra realmente realinhar aí essa forma física, né? É legal da Juliana, é um bom exemplo, porque aquela aluna que além dos treinamentos físicos, ela também faz os tratamentos estéticos, que são importantes, alinhados nessa hora de forma física. Pra ela que já tem uma boa forma, aquela gordurinha que tá faltando, o tratamento estético ajuda bastante. Agora, pessoal, a atividade física com profissionais sérios, com uma equipe especializada em um local incrível que é a Personal Fitness Club. Telefone de contato qual é? 3584-0317 e nós funcionamos aqui na Rua Acre, 524 no Vieira Alves. Pessoal, não deixe pra depois o que você pode fazer hoje. Quem cuida do corpo, cuida da saúde. Quem cuida da saúde, cuida da mente. E quem cuida da mente e do corpo, com certeza vive muito mais. Personal Fitness Club aqui no Vieira Alves. Aqui não é que tem? Tem o quê? Personal Fitness Club. Simbora! Pessoal, ainda aqui na Personal Fitness Club e com uma extensão da Personal, nós temos aqui a Dondocas, clínica de estética. Aqui você encontra tudo pro seu cuidado com o corpo e, lógico, né? Essa extensão incrível da nossa Personal Fitness Club. Gente, eu vou entrar aqui. Olá, tudo bem? Posso entrar? Tô chegando por aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, esse tratamento, esse procedimento acontece todos os dias, todas as horas por aqui, viu, gente? A pessoa vai lá na academia, malha um pouquinho e volta pra cá pra cuidar do rosto, do corpo. Hoje é fundamental não só cuidar do corpo, mas também, lógico, da pele, não é isso? Do corpo inteiro. Isso, com certeza. E aqui na clínica a gente tem o tratamento facial, corporal. Essa moça aqui, a Juliana, é nossa cliente. Ela tá fazendo drenagem linfática com retenção, da retenção líquida. Isso é comum hoje em dia, essa retenção líquida? É por causa do sal, não é isso? É, por causa da alimentação, né? Tem muito sódio na alimentação, então é essencial fazer uma drenagem linfática. Elimina todas as toxinas, melhora a pele, o humor. Olha a pele com assim, como esse humor também dela, né? O profissional de beleza, gente, é outra história. Você entra, a energia é outra, o clima é outro. Olha, eu tô muito feliz, lógico, dessa parceria da personal com o nosso telespectador, ou com o nosso parceiro que tá em casa aí assistindo a gente, por causa, por essa junção, né, de coisas. E você, lógico, né, como uma subprofissional de saúde, como uma subprofissional aí da beleza, entende muito bem dessa importância. Isso, hoje em dia é fundamental a associação. Tanto a alimentação, atividade física, como uma estética, né? Então os três associados não tem porquê, você não tem um resultado legal. Isso mesmo. Pessoal, tudo isso e muito mais aqui na Personal Fitness Clubs, em Dondocas. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis, aqui no Aquitem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta, não sai daí.